Bom dia, bom dia a todos. Bom, é claro que assim, é natural por parte de vocês da imprensa, até mesmo nós como profissionais também, a gente faz sim, procura fazer alguns planos em torno de um contexto aí, quando a gente junta três, quatro jogos aí, desses quatro nós vamos fazer três em casa. Mas o que a gente procura passar para os jogadores, eu acho que no meu entendimento é o mais importante nesse momento de competição, é a gente sempre focar no próximo jogo. Então a gente tem sim esse entendimento, faz sim o planejamento que tem que ser feito do jogo com a Ponte, do jogo com o São Bento em Sorocaba, o jogo com a Linense aqui, mas o foco total é nesse jogo de amanhã contra o Ituano. O campeonato vem se mostrando assim, os jogos muito equilibrados, muito disputados, a distância entre as equipes que estão em cima. Tirando aí Corinthians, Palmeiras e agora o São Paulo, que fez dez pontos, a maioria das equipes está muito próxima dentro da competição, existe um equilíbrio muito grande. Então a briga para você classificar e para ficar na parte de baixo, ela é muito intensa. Então o foco total em cima do Ituano é um jogo muito importante para a gente. Nós temos que procurar de todas as formas construir a vitória, construir o resultado positivo, para que a gente possa se manter nesse bloco de cima e estar buscando a classificação. Agora temos que jogar com inteligência, vamos pegar um adversário que talvez das equipes do interior que tenha a base montada há mais tempo. Se a gente pegar a escalação deles, titular, são jogadores, os quatro jogadores de frente, são jogadores, como eu estava conversando com o Nailo, que já jogou lá, são quatro jogadores que estão há dois, três anos no clube, já tem um certo entrosamento. Então tudo isso ajuda. O treinador já trabalha no clube há bastante tempo também, como treinador de base, como auxiliar técnico, já conhece o clube. Então é um adversário que vem de dois resultados, um empate com o Santos, que eles jogaram com propriedade no Pacaembu, depois empataram com a Ponte Preta, com chance de vencer, principalmente no final do jogo. Então é um jogo que a gente espera muita dificuldade, que a gente vai ter que ter muita sabedoria, jogar com equilíbrio muito grande, quando tiver sem a bola, na hora de marcar, e também quando tem a posse de bola, principalmente jogando no nosso campo, propor o jogo, procurar agredir a equipe deles, para a gente conseguir o resultado positivo. Léo, pensando nessa sabedoria, nesse equilíbrio, assim que você pensa em montar o meio-campo do Botafogo, fora de casa contra o São Paulo, você usou três volantes, agora no jogo de casa, só que você tem muitos problemas ali no meio-campo, e ataques, jogadores no departamento médico, tem o Cafu também, que vem melhorando a sua forma física. Seria ideal mesmo entrar com três volantes, ou você teria até uma possibilidade de colocar um jovem, como o Bruno Rocha, no meio-campo, ou um outro atleta? Então, ao longo da semana, a gente trabalhou uma série de alternativas. Infelizmente, a gente vem convivendo com isso desde o início da competição, com muitos problemas de lesão, e às vezes, a maioria até muito por fatalidade mesmo, que é a situação do jogo, e acaba, de uma certa forma, realmente atrapalhando o nosso processo. Essa ideia nossa era trabalhar, ter uma base de equipe, e ajustar de uma partida para outra, uma ou duas peças, mas acaba a gente se fazendo necessário de modificar muito a equipe de uma partida para outra. Então, a gente tem que tentar manter uma base que vem jogando, até para que a gente possa ter um certo entrosamento em determinados setores do campo, até porque o campeonato tem limite de inscrição, a gente não tem um elenco tão numeroso assim, não vai fugir muito da base que jogou as últimas partidas, mas é claro que a gente sempre tenta criar um fato novo de um jogo para outro, para tentar surpreender o adversário. Agora, é claro que, principalmente em razão de a gente ter essa equipe ter sido formada a partir de 20 de dezembro, digamos assim. Então, nós tivemos aí uns 20 dias de pré-temporada e já entrou na competição, com todo o grupo, claro. Então, nós vamos tentar, sempre que possível, de uma partida para outra, manter uma base. Então, em relação à partida contra o São Paulo, apesar da derrota, a gente, no meu entendimento, a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado. Talvez os 15 minutos finais desequilibrou um pouco, até porque a gente ia tentar arriscar um pouquinho como a gente tentou contra a Ferroviária e deu certo. Infelizmente, contra o São Paulo não deu. Léo, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de saber se a oportunidade, a chance de poder ultrapassar o Santos e assumir a liderança do Grupo D pode trazer mais moral, pode trazer mais vontade para o time vencer o Ituara amanhã dentro de campo. Bom dia. Bom, o nosso foco é todo no nosso jogo. A nossa ideia é tentar, sim, um resultado positivo para que a gente possa se manter ali no G2 da nossa chave. É claro que, se caso o Santos perder pontos em Araraquara, que é possível também, apesar de toda a grandeza e estrutura do Santos, mas o campeonato vem se mostrando aí equilibrado, as equipes do interior fortes, fazendo jogos, bons jogos contra as equipes grandes. E é possível também. Mas o nosso foco é procurar fazer bem feito o nosso trabalho aqui. Haja visto que a gente vai ter um adversário aí complicado. Primeiro é fazer a nossa parte, procurar conseguir o resultado positivo. e depois, no final da rodada, se caso acontecer essa situação, com certeza a gente vai comemorar. Léo, você, enquanto Botafogo, essa semana teve que acionar o Departamento para Gestão de Crise ligada à fisiologia do esforço, físico, médico, enfim. E esses problemas tiraram muitas opções que você tinha, até de fazer uma dobrada pela lateral, mantendo o marcador e colocando talvez um outro da mesma posição, mas para atacar. Enfim, seu ataque ficou prejudicado. A gente não conhece ainda a sua metodologia de trabalho com relação a jovens, como, por exemplo, o Bruno Rocha. O cuidado de lançar um garoto no Paulistão, jogo importante como esse, em casa e etc. Então, eu queria saber como você pensa, como você trabalha com relação a isso. E com relação ao goleiro, a gente tem que te perguntar, porque cada jogo você tem usado um goleiro por necessidade. O Thiago está bem? O Thiago vai para o jogo? O Thiago vai brigar pela titularidade? Enfim, esclarece para a gente essa situação. Bom, vou começar com a segunda. Responder pela segunda. O Thiago é o Thiago que vai jogar. Eu sempre deixei isso muito claro, que o Thiago é o titular da posição. Agora, é claro que a gente tem que respeitar também o risco de perder ele por toda a competição. Então, no nosso entendimento, contra o Novo Horizontino e contra o São Paulo, principalmente no jogo contra o São Paulo, a tendência era, como teve, muitas situações de tiro de meta, reposição de bola. A gente não queria arriscar de perder o Thiago. E o João vem se mostrando um bom goleiro, um bom profissional. E a gente ficou com confiança de lançá-lo contra o profissional, contra o São Paulo, porque ele tinha ido muito bem contra o Novo Horizontino. Como foi bem também contra o São Paulo, os dois gols não foram muito acionados, mas nos dois gols não teve culpa nenhuma. Mas o Thiago, a gente conseguiu fazer um bom trabalho de recuperação, ele volta. Eu acho que a gente, não só nesse momento, eu acho que o Botafogo ganhou agora uma peça de confiança. O João, apesar de estar bastante tempo no clube, ele só tinha jogado uma Copa Paulista. Fica sempre aquela dúvida, se ele tem condições de jogar um Paulista, se ele tem condições de jogar uma Série C e tudo. E hoje ele mostrou, vem se mostrando pelo menos, é pouco, claro, duas partidas apenas, mas se mostrou em condições de vestir a camisa do Botafogo. O torcedor hoje, é bom até que o torcedor já venha pedir ele, é sinal de que ele apresentou um bom trabalho. Mas nesse momento o Thiago é o titular, o Thiago retorna. Em relação à questão de jovens, eu até falei isso na minha apresentação, sempre trabalhei com jogadores jovens. Nos clubes que eu passei, sempre procurei lançar jovens jogadores. A gente fica feliz até agora há pouco tempo no Goiás, a gente lançou o Carlos Eduardo, que é um jogador hoje que está sendo pretendido. O Rossi também tinha se destacado aqui no São Bento, trabalhou com a gente lá. Então, só que assim, o Bruno é um jogador de muito potencial, mas é um jogador que não teve muita base. Ainda tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, precisa melhorar nele. Ele tem o principal, ele é um jogador rápido, agressivo, habilidoso, mas tem algumas coisas que a gente ainda está lapidando nele. E ele tem a cabeça boa, cabeça aberta. Eu acho que é um jogador que, com certeza, vai dar alegria para os torcedores. Agora, é claro que a gente vem fazendo esse processo de forma gradativa. Quanto para o Bragantino, a gente teve a possibilidade de colocar ele um pouco. Depois, contra a Ferroviária. Quanto para o São Paulo, a ideia era até colocar, mas acabou que no final do jogo, o Lucas Taylor sentiu um pouco, acabou entrando o Carlos Eduardo, o Carlos Henrique. Mas o Bruno é um jogador que a gente conta, e tem certeza que ao longo da competição, vai nos ajudar. Assim como tem outros jogadores jovens também, o próprio Danielzinho é um jogador jovem, apesar de ter uma certa rodagem, umas carenhas, o Lucas Taylor, dentro de alguns jogadores que a gente puxou dos juniores. Em algum momento, essa semana também, a inscrição do Caio, que vem também trabalhando bem ao longo dos treinamentos, está indo como uma opção também para o jogo. vai depender muito da situação do jogo, do momento do jogo. Onde é, no jogo contra o São Paulo, você até citou que o Botafogo teve um desempenho muito bom, conseguiu jogar de igual para igual contra um time grande. Acabou pecando um pouco na finalização. A maioria dos jogadores durante a semana, classificaram o ocorrido de domingo, de sábado, com uma falta de sorte. Em alguns momentos, a gente até concorda que seja. Queria ouvir de vocês, durante a semana, você teve alguma conversa específica em relação à finalização, os treinamentos que você passa. Você tem enfatizado bastante a criação de situação de jogada, situação de jogo. A gente ouve bastante você falando. Eu queria que você falasse um pouco desse quesito. Bom, o futebol, você tem que analisar ele no contexto geral. De que forma que a gente procura analisar? A gente sempre procura tentar, na maioria dos jogos, criar mais situações de gols que o adversário. E a gente, com exceção do jogo contra o Palmeiras, muito em razão do segundo tempo, nas outras quatro partidas, a gente conseguiu criar mais situações de gols do que o adversário. Situações claras. São Paulo, se você pegar o João, não fez uma defesa, aquela chance clara. Teve as duas situações do São Paulo, que foi uma boa jogada que eles construíram no início do segundo tempo e o pênalti. Mas aquela situação clara não teve. E a gente conseguiu criar boas situações. Então, assim, o que nos deixa preocupados é quando você não cria, deixa mais preocupado. A partir do momento que você cria, aí entra aquela outra questão. Teve displicência dos jogadores? Não. Acho que o Lucas Terrell, a primeira bola dele do jogo, ele chegou aqui, treinou uma semana, primeira bola, tirou bem, a bola bateu na trave, infelizmente. Depois a do Dodô, no meu entendimento, finalizou muito bem, tirou muito bem a bola do Sidão. Fatalidade. A do Willian também, o Sidão operou um milagre ali. Então, são situações, assim, é claro, que a gente treina, a gente aproveitou a semana para treinar. Eu estaria muito preocupado se a gente não estivesse criando. Mas você pegar os dois jogos anteriores contra o Novo Horizontino, que a gente fez três gols, mas teve outras chances. Contra a própria Ferroviária, a gente fez dois gols e teve outras chances. Então, acho que a gente está num caminho legal aí. É claro que a gente sempre procura trabalhar e também impedir dos atletas um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de capricho na hora de definir. É um grupo de jogadores muito sério. Agora, a gente vem enfrentando, sim, dificuldades. Às vezes, na hora que a gente tipo assim, achamos a base, achamos a equipe, aí de repente vem um probleminha ou outro, aí você tem que mudar. Tudo isso pesa, né? Às vezes, de repente, pode soar como desculpa, mas não tem. A gente fez até agora na temporada cinco jogos apenas e se você pegar as escalações, sempre mudando. Então, eu acho que até agora, em termos de criação, vem sendo até satisfatório diante de todas as dificuldades que a gente vem tendo. O que preocupa mais é em termos de marcação, que a gente precisa melhorar um pouquinho, apesar do adversário não chegar tanto no nosso gol, mas sempre a gente está tendo um errozinho individual, um erro coletivo, de posicionamento. A gente procurou trabalhar isso essa semana para fazer com que o adversário chegue menos no nosso gol e que a gente continue chegando no gol do adversário.